A nossa equipe percorrendo aqui na Avenida Expedito Chaves Cavalcante Estamos aqui bem na entrada do Tucum E nós nos deparamos com a equipe da Enel Fazendo esse trabalho de reposição aqui dos postes Gente, o que chama a atenção é justamente as condições que se encontram Os postes aqui no município de Pacajus Aqui, vocês observam, olha só a condição desse poste aqui E até nós acreditamos, é bem verdade que nós não tivemos ainda um contato com os funcionários da Companhia de Energia Mas que nós fizemos questão de mostrar, fazer essa matéria Para mostrar a questão da vulnerabilidade desses postes de energia No passado não tão distante, há cerca de um mês aproximadamente Nós nos deparamos com aquele acidente, com vítima fatal lá no bairro de Aldeia Com essas imagens aí que vocês acompanham agora A nossa equipe encontra-se aqui no bairro da Aldeia Comunidade essa aqui, bem próxima à cidade de Pacajus Vocês podem observar a rua Naí de Costa Menezes Onde agora há pouco aconteceu um acidente Segundo informações de populares, até mesmo da polícia militar Que está à frente, o subtenente Horta Eles nos relatam que tinham três pessoas fazendo manutenção aqui na rua Naí de Costa Menezes Na empresa Reconecta, que presta serviço à empresa Oi No momento em que eles estavam fazendo aí as conexões na fiação da empresa No qual o poste veio a romper-se, esse poste aqui na qual vocês observam aqui nas imagens A empresa é essa, que nesse momento você pode observar a escada e logo ali, ali embaixo o poste O corpo do jovem que infelizmente veio a óbito Nós observamos também que vários postes aqui já estão recuados, né Há uma intenção da prefeitura, segundo comentários, de fazer a devida, digamos, ampliação Da Avenida Expedito Chaves Cavalcante, aqui no centro de Pacajus Ali, olha só, os funcionários da Enel, a gente está, né, realizando essa matéria E vamos tentar se aproximar, até mesmo para obter alguma informação nesse sentido Porque nós notamos que é um perigo iminente Justamente o pessoal está trabalhando Na questão da reposição dos cabos, que são colocados não só pela Enel Mas como também por, digamos, equipes ligadas à questão da internet A questão de se esticar o cabo, enfim E nós observamos que o trabalho é incessante O trabalho aqui, estamos na antiga BR-116, aqui no município de Pacajus Um trânsito enorme, mas que assim Até mesmo analisando daquilo, se dá para se mostrar A condição do poste em que se encontra É algo, assim, assustador Porque a gente nota que é um trabalho Que tende a, assim, a demorar Porque é uma reposição de um novo poste E com certeza a reposição de toda a fiação que será colocada aqui novamente Aqui vocês observam o trabalho da Enel E com certeza a gente observa ali que no poste em si já tem a data 14... 14 de 10 de 96 A cerca de 22 anos é a idade de um poste como esse É até um fato que chama a atenção Um fato que chama a atenção é justamente a vida útil de um poste como esse Aí o trabalho da Enel sendo realizado por funcionários E com certeza a gente, digamos, relata assim essa informação Há uma intenção, inclusive até aquele poste que nós mostramos lá, Lucê Nós conversamos com o funcionário da Enel E ele mencionou para a nossa equipe que também será trocado Não hoje, mas em outra oportunidade É um trabalho que está sendo feito Está sendo realizado por etapa, né? E assim que a gente alerta e com certeza, né? Parabeniza o trabalho, porque na verdade Quem precisa e quem trabalha diariamente Para a colocação de fios ou coisa parecida Que sabe, né? A real dificuldade dessa colocação E até mesmo a vida útil de cada poste como esse Por essas as informações Eu volto com você Alex Montenegro Tchau 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 Tchau